O salário mínimo no ano que vem deve chegar a R$ 667. A previsão de crescimento da economia do país é de 5,5%. Hoje o governo apresentou a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2013. Segundo a ministra do Planejamento, o projeto da LDO de 2013 foi encaminhado hoje ao Congresso Nacional. A LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, determina o orçamento anual, além de alterações tributárias, gastos com pessoal, política fiscal e transferências da União. Os cálculos da LDO apontam que o crescimento do PIB, produto interno bruto, as riquezas produzidas no país, neste ano deve ser de 4,5%. Para 2013, a previsão é de 5,5%. Em 2014, 6%. E em 2015, o PIB deve crescer 5,5%. Já o salário mínimo, que hoje é de R$ 622,00, deve subir para R$ 667,75 em 2013, R$ 729,00 em 2014 e R$ 803,00 em 2015. Obedecendo a lei de valorização do salário mínimo que prevê o PIB do ano anterior, mais a inflação do ano. Então, nós estamos aqui prevendo o PIB do ano anterior foi R$ 2,73 e a inflação prevista aqui é de 4,5%, que é a que a gente está usando até o momento nas nossas grades de parâmetros para o ano de 2012. Já a inflação deve fechar 2012 em 4,7% e cair para 4,5% em 2013. De acordo com Miriam Belchior, a inflação sob controle contribui para a solidez da economia brasileira, além da diversificação dos parceiros comerciais, o aumento do salário mínimo que fortalece o mercado interno e a solidez fiscal. Segundo a ministra do Planejamento, o crescimento da economia do país deve passar de 4,5% neste ano para 5,5% em 2013. As previsões foram feitas pelo governo com base no cenário econômico internacional, mesmo com a lenta retomada da economia mundial. Tanto 4,5% deste ano quanto 5,5% do ano que vem são obsessões da nossa presidenta. Então, com todas essas medidas, nós acreditamos sim que é possível fazer essa previsão e essa aposta do país continuar crescendo e crescendo cada vez mais. Todas as informações sobre a LDO 2013 estão no site do Ministério do Planejamento.